Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter dor, não vem dobro, pode crer qualidade mais que certa E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito o que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Comprar da pequena empresa é pensar grande O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Alô meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara Coisa boa e onde? No filé do Zezé Esse filé do Zezé gostoso, tranquilo Fim de semana com música ao vivo e por aí vai Muito bom Então eu gosto de receber os meus convidados aqui, né? E de reprisar, e de repisá-los também Vamos lá, vamos lá pro filé e tal Bom, hoje eu tô trazendo uma pessoa Que normalmente eu trago aqui como Ex-presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas Mas não estou trazendo De jeito algum ele hoje Tô trazendo o grão-mestre É, da maçonaria em Alagoas Que você já sabe quem é Otávio Lessa de Geraldo Santos Olha, eu nunca disse o nome assim completo, hein? Tudo bem, Otávio? Você agora decorou completamente É porque meu nome, esse nome de, eu digo sempre, é nome nordestino, né? Criaram esse de Geraldo, né? Exatamente, é interessantíssimo isso Foi pra ratificar que eu era filho de Geraldo Exatamente O pai criou essa proposta E ficou lá na certidão de nascimento Não, mas ele também, ele desconfiou que eu ia entrar na sua vida em algum dia E aí tinha que ter o Geraldo lá no meio também Tinha que ter outro Geraldo Tinha que ter outro Geraldo Mas meu amigo, vamos falar Antes eu queria fazer assim uma espécie de análise do que você provocou Você provocou a festa do dia do maçom Que foi no dia 21 Não é isso? Não, 23 foi a festa, né? Mas o dia era 20 Mas o dia do maçom era 20 Era 20 Muito bem E você provocou uma festa espetacular Inclusive, meus agradecimentos em nome dos outros quatro Homenageando os comunicadores E essa festa foi de uma organização belíssima E eu queria que você adentrasse a história do porquê Porquê? A maçonaria nunca fez A maçonaria nunca se expôs E agora sim, ela tá se expondo Ela tá mostrando pro que veio Pronto, é com você Olha, Geraldo É uma proposta nova Realmente Essa proposta nossa Quando A gente Nós fomos convidados pra participar Pra ser o Grão Mestre É uma eleição Entre os mações Nós temos hoje Mais uns 550 mações ativos E a gente tem uma eleição E a minha proposta Eu já tinha um pedido no passado Eu não queria estar por questão de tempo Mas as coisas foram andando de uma forma tal Que se tornou pra mim Assim, um desafio Pela vontade que eu tenho E em outras instituições Que eu participo dessa parte social Eu e minha esposa A gente tem uma afinidade muito grande De se sentir bem cada dia mais Quando você realiza uma coisa Que tá ajudando as pessoas mais necessitadas E aí eu disse Não, vamos enfrentar esse desafio Então a coisa deu certo Nós ganhamos a eleição E daí a gente diz Olha A maçonaria precisa sair Na nossa visão Das quatro paredes Que a gente chama Das lojas ou oficinas E por quê? Porque a sociedade não conhece E aí não é O erro da sociedade É da maçonaria Que não se expõe Pra que a sociedade Possa entender Há três séculos aqui Há três séculos, exatamente É impressionante isso E aí eu disse Olha Essa é a forma que eu entendo Pra que nós possamos Nos aproximar da sociedade Desmistificar E usando a palavra nova Tirar os fake news existentes Exatamente Com relação a Por que a maçonaria É uma coisa só de homem É machista E tinha coisa Chegava até a dizer Não É uma religião É uma coisa que é satânica Ou seja Cada dia mais Muita Muita Muito fake news E aí Nós percebemos E aí colocamos No nosso plano De gestão Pra esses anos Que nós fomos eleitos Pra quatro anos É que a gente Tem a necessidade De uma aproximação Com a sociedade E com isso A gente fez o primeiro passo Internamente Nós trouxemos Todas as esposas De mações Que dentro da maçonaria Como a gente quer Sedimentar cada dia mais Uma família Que era um tabu Que era um tabu A gente Nós nos tratamos Dentro da maçonaria De irmãos As esposas De cunhada E os filhos De sobrinhos Pra que a gente Passe já Na mente De cada um Que é uma família Como ela não é Família maçônica Família Família Vamos dizer assim De sangue E aí a gente Faz essa Vamos dizer assim Alusão A família E busca cada vez Mais essa aproximação Foi o primeiro passo Eu acho que a gente Dentro desse um ano Que a gente está Já na gestão As mulheres Eu acho que ela cresceu Quase o dobro Do que existia E a gente está Buscando cada vez mais Abrirmos as portas Não só para as sobrinhas Ou para os sobrinhos E para as esposas Mas também abrimos Para aquelas mulheres Que são amigas Que queiram participar Que elas venham participar Então isso ficou bem claro Dentro Internamente A outra Nós ficamos Passando a mensagem Para as lojas Obviamente com uma Grande dificuldade Pela cultura Que existe De 1700 para cá Que bom você falar isso Eu queria saber Como é que está sendo A reação do hoje Em relação a isso A gente percebeu Que a gente só vai Modificar E só vai crescer Com atitude Com exemplo E com os acontecimentos Sendo realizados Cada dia mais E aí com essa Introdução Das mulheres A gente percebeu Que a gente está melhor Do que quando Era com os homens Ou seja Elas têm mais carisma Elas têm mais Sensibilidade Para que as coisas Aconteçam da melhor forma Das ações sociais Junto à comunidade E esse passo Foi um passo Fundamental E determinante Né E foi E foi E está sendo A gente está agregando Cada vez mais E aí começamos também A verificar Como é que nós vamos Avançar Se a coisa ainda está Saiu das Quatro paredes Mas Ela vamos dizer Ainda está Na localização Perfeito Onde a gente tem A possibilidade de estar junto Do bairro Numa rua E aí Poxa vida A gente precisa Estar junto Da mídia Do jornalismo De quem promove A comunicação Dentro do Estado Perfeito Esse foi o grande passo E aí Como é que nós vamos Fazer isso Aí verificamos Que em Alagoas Nós não tínhamos Uma premiação Uma comenda E aí Procuramos Através De uma De uma eleição Uma pessoa Que tivesse Contribuído Muito com a maçonaria E que essa pessoa Fosse O mais votado Com relação A ele Emprestar o nome Para a comenda Que foi o Doutor Moacir Ribeiro Isso Falamos com a família A família Não se Que era um maçom Que era maçom Ele já tinha Quando ele faleceu Já tinha 55 anos De maçonaria De maçonaria É um juiz De carreira E aposentou E continuou a vida dele Com relação A maçonaria Então Essa comenda Foi criada Dentro dos moldes Igual Vamos dizer A gente A sociedade Normal Nós temos Os poderes Legislativo Executivo E judiciário Isso é interessantíssimo Que a organização Da maçonaria Ela é igual O governo do estado Exatamente E a república Na verdade A república E aí O que a gente fez A gente mandou Uma mensagem Para a Assembleia Legislativa Maçônica Eles aprovaram A comenda Nós mandamos Cunhar A medalha Ou seja Ficou tudo Arrumado E daí Houve o outro passo Quem será Os contemplados Com relação A muita gente Da comunicação Que nós temos No estado Que colabora Que tem uma visão Aberta Que tem uma visão Correta Com relação As matérias O jornalismo Que deve ser Encaminhado Para a sociedade Sem tendências E as coisas E esse E colocamos Também na legislação Que seriam Cinco comendas Por ano Perfeito Então foi Feito Uma votação Sempre A gente nessa forma Está sempre Cada vez A democracia E a eleição Foram Os cinco Mais votados Que tiveram Que tiveram Foram agraciados Com essas comendas Né E por sinal E aí você Foi um dos contemplados Porque muito me orgulhou Não foi uma Uma coisa Minha Até pela relação Que a gente tem De amizade E trabalho Mas foi uma decisão De uma comissão De que elegeu Os agraciados Para atender Nesse primeiro momento Essa comenda Que foi criada agora E ela vai ser Institucionalizada Já todo ano No dia 20 Nós vamos escolher Uma categoria Ou pessoas Perfeito Para ser Homenageado Com essas comendas E começamos Com a parte De comunicação Por sentir Que esse é o caminho Que a gente possa Cada vez mais Nos aproximarmos Da sociedade Mostrando A realidade Da maçonaria É Que as pessoas Têm que sentir Que realmente Alguma coisa Está acontecendo De diferente Eu até Escrevi um artigo Uma semana atrás Depois do evento Eu criei um verbo Maçonariar Excelente Maçonariar Então estamos Maçonariando Eu acho que nós Os comunicadores Inclusive Nós podemos fazer isso Criar isso Criar uma intimidade Maior da maçonaria Com a sociedade Para que entendam Olha Nós não somos Nem um Ku Klux Klan Não Não é nada disso Porque faziam as confusões Muita confusão E a confusão maior É como se a maçonaria Fosse uma religião Exatamente É justamente Ao contrário Nós só aceitamos Pessoas Que tem uma religião Qualquer uma Perfeito O que a gente Não ou não quer É pessoa que não acredite Em alguma coisa superior Exatamente Algum deus Que ele nomine Da forma que quiser Até ou não Exatamente Não dá para a gente Então eu acho que Esse foi o caminho Eu acho que A nossa escolha Foi Democrática E perfeita A gente está avançando As dificuldades São muitas Porque nós temos Um estado pobre Nós temos Uma sociedade Ainda muito Desproporcional Com o Sudeste Com o Sul E a gente está Buscando Através Da experiência Das outras Dos outros Grão-Bestrado Que existe E buscando Como diz o outro A coisa que está funcionando Para que a gente Possa ganhar tempo E também A gente ter Através de ações Mostrar Que o poder público E o privado A gente pode fazer Grandes parcerias Sem dúvida Mais parcerias respeitosas No mesmo nível Sem estar Pedindo nada Pelo contrário A gente vai oferecer Vai oferecer Pessoas Com De cada área Que a gente tiver De um maior gabarito Possível Porque Porque a maçonaria Ela tem Geraldo Um patrimônio Imenso Que o Brasil É tão carente Nos dias de hoje Que é A credibilidade Sem dúvida A maçonaria Você pode Botar qualquer Fake news Mas quando você Passa pelo Crivo da credibilidade Você não consegue Quem quer fazer O mal Ou quer destruir Ela não consegue Avançar Ela não consegue Porque isso está Muito sedimentado Na estrutura Da maçonaria Não Vide inclusive As grandes figuras Do império Da república As grandes figuras Inclusive da política Contemporânea Tudo Que fazem parte Fizeram parte Da maçonaria Fizeram parte Dessa criação Na época Não tinham A cabeça do grão-mestre Aqui de Alagoas Para disseminar A coisa na sociedade De uma maneira Diferenciada Eu acho que O grande erro Do passado Foi permitir Que aquelas Aquelas coisas Que se falassem Chegavam a falar Que cuidado com o baçom Que ele mata a criança É um negócio bobo Um negócio bobo Que não tinha nada A ver Hoje é um outro caminho Hoje é um outro caminho E a gente Na verdade A gente tem um orgulho Muito grande Da maçonaria Porque A gente vê Que tudo que ela Plantou lá atrás É executado Hoje no nosso dia a dia Entendeu A maçonaria Ela nasceu no Brasil Através de próprio Dom Pedro Que era maçom Exatamente E quando ele Ele sentiu Que a gente tinha Que virar uma Uma república Ele Pegou os maçons Da época E se sentaram E criaram Essa proposta De república Que nós temos hoje É verdade Com os poderes Constituídos Executivo Judiciário Legislativo Com o Ministério Público Com o Tribunal de Contas Tribunal Eleitoral Ou seja Tudo que existe No nosso dia a dia Existe na maçonaria A diferença Só É que Um é só Para as causas maçônicas E o nosso Do dia a dia Das discussões E para Defender E melhorar A qualidade de vida Da sociedade E julgar Aquilo que tem que ser julgado Então a maçonaria Ela tem Esse carimbo E a gente tem Só aqui em Alagoas Foi Marechal Deodoro Foi Floriano Peixoto Floriano Peixoto Exatamente Entendeu E tem outros O Divaldo Suruagido Nós temos o Desembargador Zé Carlo Malta Nós temos o Desembargador James Também Que era maçom Ou seja Ou seja A gente tem Hoje Uma 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 gama De pessoas Que Analisaram E viram Que Aquelas coisas Que eram Na verdade Uma Denigria A imagem Sem Nenhum Fundamento E foi Cada vez mais A gente Está tendo Essa aproximação Para desmistificar Isso Mas naquela época A comunicação Era fraca É verdade Não é? Não tinha o bate-papo Não tinha o bate-papo E tal Porque Realmente Olha Eu acho que Tirando a minha figura Daqui Modestamente Mas eu acho Que vocês Tiveram uma ideia Magnífica Porque na hora Em que você Envolve A comunicação Você envolve A imprensa Tudo muda de figura Tudo muda de figura Porque Basta que as pessoas Assimilem Então Eu acho que O grande trabalho Agora Com os cinco Aliás Desculpa Com os quatro Porque eu já assimilei Há muito tempo Há muito tempo É verdade Então Mas eu acho que O grande trabalho Agora É fazer com que Eles Eles Que foram Os comendadores Eles Assimilem Realmente O trabalho Que tem pela frente Eu acho que é por aí É Esse trabalho Ele está A gente não tem Mais velocidade Por questões Na verdade De recursos É isso aí A gente está Buscando agora Estamos tentando E vamos construir Conseguimos um espaço Vamos fazer uma sede Que na verdade A gente não A sede da gente É muito Muito Pequena Muita canhada Difícil acesso E a gente agora Teve Tem a oportunidade De fazer E estamos começando Geraldo Eu acho que a gente está Trabalhando Nós estamos trabalhando No projeto O doutor Paulo Guzmão Está oferecendo Esse projeto Gratuitamente Para a maçonaria E vamos trabalhar Com os nossos irmãos Mações Que podem Nos ajudar Perfeito Entendeu? E que a coisa Vai continuar Eu tenho certeza Diz Vai dar certo Porque Há um desdobramento Inclusive Para ajudar A sociedade Isso é de uma importância Fundamental Fundamental Quando as mulheres Entraram na história Como você bem colocou Também Puxa vida São uma força Imensa Porque elas são A família Não é aquele homem Isolado Lá não Ele não deve gostar Da família É o contrário Hoje realmente O conceito de família Existe na maçonaria E é isso Que a gente está Cada dia mais Se alimentando E a sociedade Está entendendo Está entendendo A gente tem uma Eu sou muito ansioso Eu tenho uma vontade Que as coisas Aconteçam rápido Eu sei E depois a gente cai Na realidade Puxa vida Mas também Não dá mais Para ser Porque Pelas condições Que nós temos É verdade Então a gente está Buscando E as mulheres Tenham já Uma barreira Dos próprios maçons E eles Nós estamos incutindo Na cabeça De todos eles No interior Aqui na capital A necessidade Das esposas E a coisa Mais forte De tudo Eu digo Cara Você vão ter Uma possibilidade E na hora Que você diz Que vai para a maçonaria Você vai comigo Ou seja Aquela Aquele possível A possível restrição Para Porque você está Indo Com a Ação maçônica Ele deixa de existir Perfeito Porque você vai comigo É verdade Então você quebra Você quebra A argumentação Delas Meu amigo Grão mestre Do GOB Em Alagoas Grande Oriente Do Brasil E Alagoas Que coisa boa Receber você aqui E eu recebo Duzentas vezes E mais mações E vamos Vamos divulgar E muito Tá bom Obrigado Obrigado a você Por ter vindo E vamos até Os nossos comerciais Lembrando a vocês Do Sebrae Sebrae Que nos anima A continuar Com esse programa Cada vez mais Quer melhorar sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento Gratuitamente E ainda tem o canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem dobro Pode crer Qualidade Mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Comprar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem gente Voltamos aqui ao nosso Bar de Papo com o Geraldo Câmara Sempre trazendo assuntos assim Os mais interessantes pra vocês E sobretudo assuntos Que estão ali ó Na época Não podia deixar Dessa época Inclusive de eleições De trazer aqui O meu amigo Marcelo Bastos Que é analista político Escritor De mancheia Eu diria até Que é um historiador Da política De um modo geral E eu tenho um enorme prazer Em receber você Marcelo Prazer meu Geraldo Câmara Mais uma vez Estamos aqui juntos Pra fazer aqui Uma análise Da conjuntura política Do Estado E também do nosso país Eu não tenho a menor dúvida De que essa análise Da conjuntura Vai ser profundamente Proveitosa Pros nossos telespectadores E aí então Já que você começou Falando do Estado Vamos falar do Estado Como é que você está Enxergando esse Estado Político E ainda não estou Nas eleições Municipais Não Eu estou De um modo geral Olha o Estado De Alagoas Eu sempre digo Que é um Estado Tinhoso Um Estado Pequeno Um Estado Pequeno E já teve E já teve figuras Nacionais Os dois primeiros Presidentes Da República Eu estava falando Aqui anteriormente Com o Otávio Que é maçom Então a República Deve muito aos maçons Não é verdade E os dois primeiros Presidentes do país Foram alagoanos Marachal de Odoro Floriano Peixoto Exatamente Depois nós tivemos Outras figuras Importantes No cenário nacional Aqui da política Alagoana Então Alagoas É um Estado Diferenciado Apesar de ser pequeno Mas como eu disse É um Estado Tinhoso É Tinhoso E ele tem Efervescência política Não tem dúvida Ele continua tendo Cada vez mais Não é isso? Bom E nessa efervescência Onde é que você coloca Os pingos nos is? Onde é que os pingos Não estão nos is Nesse momento? Olha Nesse momento Os pingos Não estão nos is Não é que infelizmente Política existe A oposição E a situação Claro Eu sempre digo Que para que o Estado Que é um Estado Pequeno e pobre Ele possa Ter um crescimento Melhorar Consideravelmente Consequentemente Melhorar Principalmente Para os que mais Precisam É que os nossos Políticos Entendessem Que quando se fala Do desenvolvimento Do Estado Não pode ter Divergência Todo mundo se unir Para trazer recursos Para o Estado Perfeito Como o Sergipano Faz Exatamente É um exemplo Concreto O Sergipano Tem divergência É normal Tem que ter oposição E logicamente A situação Mas na hora Mas na hora Que se fala Do Estado É muito importante Todo mundo Caminhar junto Porque só que vai Ganhar o Estado É Mas lamentavelmente Isso é utópico É Não deixa de ser Uma utopia Mas enquanto A gente puder Nesse espaço Que você está Dando essa possibilidade Fazer esse tipo De colocação Exatamente Eu acho que de repente A gente pode despertar isso E o Estado Ser diferente E as pessoas Pensarem principalmente No bem Daqueles que mais precisam É verdade Nesse momento Por exemplo Que análise você faz Dessa política maior Daqui do Estado Em relação Exatamente ao que você colocou O desenvolvimento Buscar o desenvolvimento Estão buscando Ou não estão buscando Como é a história Olha O Estado Vem dando passos Largos Em termos Em relação A essa questão Do desenvolvimento Se você parar Para ver Há 20 anos atrás E hoje O nosso Estado A gente teve alguns avanços Precisa ter mais Outros avanços Principalmente Na questão Que é É um defasado Da questão habitacional Tem muita gente ainda Que não tem um set Para morar Temos que melhorar A qualidade da saúde Do Estado Que é vital Principalmente Para aqueles Que mais precisam E uma coisa Que é muito importante Geraldo Para que um Estado Desenvolva É a indústria Nós não temos Trazer mais indústria Porque o nosso Parque industrial Ele é muito pequeno É verdade E ele absorve Muito mão de obra E vai gerar recursos Para o Estado Para que ele cresça Ainda mais Quando a gente Diz que O Estado De Alagoas Ele O potencial Econômico Dele Vem do turismo Como é que você Analisa? Não tenho dúvida Mas eu preciso Ainda acrescentar Em relação ao turismo Que a gente Precisava Enfatizar mais E dar mais condições Para que o turista Viesse Que faça Que faça Que faça Aquela cidade Prosperar Mais Você tocou Em Ouro Preto E cai exatamente Daquilo que você Está falando As pessoas Não vão A Belo Horizonte Só As pessoas Vão ao interior de Minas Vai no interior de Minas É fantástico É fantástico isso Vila Rica O Ouro Preto O Diadema Nós temos aí Marechal de Eudoro Nós temos O Rio São Francisco Todo Exatamente Que precisam ser Cada vez mais Politizado Por incrível Exatamente Correto Concordo plenamente Com você Vamos dar um pulinho Vamos dar um pulinho A São Paulo Bora São Paulo está acontecendo Lá Uma Ebulição Nessa questão Da Da campanha Para prefeito Negócio Nunca visto Em São Paulo Eu queria que você Analisasse isso A figura As figuras Que estão Concorrendo A prefeito De São Paulo Inclusive a figura Do Pablo Barçal Que está fazendo Uma revolução lá E o Pablo Marçal Vamos considerar Que ele não Começou agora O guia eleitoral Na sexta-feira Passada Começou o guia eleitoral E o partido dele Por não ter representante Na câmara Dos deputados Ele não tem Horário político Mas hoje O Pablo Marçal É a maior figura Que é oriunda De onde As redes sociais Ele tem um número Muito grande De seguidores E a campanha dele Está toda As redes sociais Ele tem uma linha Bolsonarista O eleitorado Bolsonarista Em São Paulo Entendeu que ele É o nome Para representar O movimento Conservador Direitão Que é O próprio Bolsonaro Apesar de que O Bolsonaro Está apoiando O atual prefeito Ricardo Nunes Exatamente Mas mesmo assim O eleitorado Bolsonaro A tendência É votar hoje No Pablo Marçal É tanto Que em todas as pesquisas De intenções de voto Até agora publicadas Ele está havendo Um empate triplo Técnico Triplo Entre eles O Guilherme Boulos E o próprio prefeito Ricardo Nunes É uma eleição Imprevisível Quem vai para o segundo turno Os debates Estão sendo assim De alto Violento De baixo nível Isso também Da tenda Naquele debate Que teve agora Foi com o Dendo em rixa Levantou Na TV Gazeta Lá Se levantou Para o encontro Do Marçal Porque ele Infelizmente Ele não respeita As pessoas Né Ele tem as ideias dele A gente tem que Obviamente Respeitar Cada um tem que se posicionar Da forma que quiser Mas eu acho Que ele faz De uma forma Muito agressiva Né E que eu acho Que não é por aí Um caminho Muito bem Aí eu pergunto a você Eu queria chegar Exatamente nesse ponto Você não acha Que é exatamente aí Que reside o perigo De ele se eleger É Porque numa cidade Como São Paulo E usar agressividade Exatamente Mas no final Sabe o que vai acontecer Caso ele venha Vamos imaginar Ser eleito Prefeito de São Paulo Tem uma grande possibilidade Isso As pesquisas apontam isso Que ele é um Forte candidato Para ir ao segundo turno E até ganhar a eleição Meu caro Geraldo É porque quando ele chegar lá Ele vai governar Com o parlamento Com a Câmara E se ele não tiver a Câmara Que encampem as ideias dele E não tiver o jogo de cintura Você sabe Os caras podem derrubar Agora analise então O Bolsonaro Só não querendo lhe interromper Quando chegou lá Disse que não precisava Do centrão E se ele não tivesse O respaldo do centrão Ele não tinha governado A Dilma caiu Porque não teve o parlamento O colo caiu Porque não teve o parlamento Então ele vai Administrar para o decreto Lá em São Paulo Não é Ele está fazendo isso É uma campanha Para ganhar a eleição Para administrar O papo é outro Até porque É completamente contrário A essa ideia É a democracia Não tem dúvida É preciso que a gente Imagine como democracia E o partido dele Praticamente não deve eleger Pouquíssimos vereadores Quer dizer Ele vai administrar Caso ele seja eleito De São Paulo Com a Câmara Com a ampla maioria Que não foi Do grupo político dele Ou ele vai ter Que se compor Ou ele vai ter Grandes dificuldades Para administrar Caso ele venha Ser eleito prefeito Até que ponto Essas eleições municipais Elas vão influenciar Em decisões futuras Em relação A campanha Para a presidência Da república Veja bem Eu sempre digo Que as eleições municipais Principalmente Nos grandes centros Eleitorais São Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro Porto Alegre Salvador Ela é uma preliminar Das eleições De 2026 Não tenha dúvida Quem sair agora Fortalecendo Seja o grupo Do Bolsonaro Seja o grupo Do presidente Lula Vai ser uma base Importante Para o play De 2026 Eu não tenho dúvida De uma disso A eleição As eleições De 2024 Como eu disse Além de ser a preliminar Vai dar o termômetro De 2026 É verdade Qual é o grupo Que está mais fortalecido Para disputar o play Você independente Diz que o analista Político Marcelo Bastos Pode analisar Agora conosco Qual é a tendência Olha veja bem Principalmente aqui No estado de Alagoas Pronto A tendência Se a gente partir Do principal colégio eleitoral Que tem 30% Do eleitorado de Alagoas Que é Maceió Hoje De acordo com as pesquisas Eu trabalho em cima De números Lembrando sempre Que pesquisa É a fotografia do momento Com certeza A tendência A tendência É que está A olhos vistos Que o prefeito Atual J.H.C.D. Se reelege Sem grande dificuldade E se for Pelas últimas pesquisas Ele ligaria Inclusive Já no primeiro turno Como é que você Enxerga Essa questão Da Bate aqui Bate acolá Essa campanha Que Às vezes Não satisfaz Muito a nós Enquanto eleitores É, veja bem O eleitor está um pouco Descrente do político Para você ter ideia Em todas as eleições E em cada eleição Meu amigo Geraldo A abstenção Ela aumenta muito O número de votos Branco e nulo É uma forma Que o eleitor Tem de protestar Mas ele fazendo isso Não vai deixar De eleger as pessoas Ele ficando em casa Ele não procurando O melhor candidato Que possa o representar E tem Nem todo mundo é igual Lógico Ele poderia estar contribuindo Agora não votar Votar nulo e branco Não vai resolver O problema Não resolve de jeito Do país A eleição está muito morna Pelo fato De aqui ter uma eleição Quase decidida Apesar de que Como eu digo Pesquisa a fotografia No momento É verdade Um fato relevante Pode mudar o cenário De uma campanha Você sabe muito bem disso Você já viveu tantas eleições Ao longo da sua história Está fria Ela está morna E consequentemente Os debates Com certeza O prefeito Não vai a nenhum deles Se for o primeiro turno Ele já não foi Pois se todos Que tiverem Até o segundo turno Ele não vai Porque ele não vai dar espaço Isso já é normal É de praxe Todo mundo que está Na frente da pesquisa Geralmente não participa Dos debates Que é uma pena Porque é importante Que ele vai Para colocar suas questões Suas propostas Mas não é assim Que quem está na frente Raciocina O Lula Quando foi candidato Aquela eleição Que tinha Lula Luiz Helene Geraldo Alckmin Ele não foi para o debate Ele só foi no segundo turno Com o próprio Geraldo Aqui em Alagoas O governador Renan Filho Só foi o último debate Que foi o da TV Gazeta Então isso não é uma coisa Do prefeito de Maçã Isso já é uma coisa Uma prática Que tem no Brasil Como um todo Agora você veja Como fica a coisa incoerente Enquanto você recomenda E todos nós recomendamos Vote Conheça o seu candidato Como é que o eleitor Vai conhecer Se esse candidato Não aparece realmente Numa situação diferente Uma situação de embate Ele justifica Que através dos horários Que ele tem no Guia Eleitoral Rádio e TV Nos programas que ele tem É lá onde ele vai lançar As propostas Não ele Mas todos eles Para que o eleitor Conheça o trabalho E as propostas Que ele tem É dessa forma Que ele justifica Mas Eu acho que é válido O debate Claro Mas a eleição Está morna Como eu disse A eleição Se ela não ficar acirrada O eleitor Perde a motivação E é isso que está acontecendo Aqui na eleição De Maceió Você nem pensa Que está tendo Campanha aqui em Maceió Não, não tem Justamente Por esse resultado Exatamente Quando você vai Para o interior do Alagoas Aí você vê Que lá está pegando fogo Em muitas cidades Do interior do Alagoas Agora eu ia chegar Exatamente no interior Como é que está a coisa No interior Sempre perigoso Em época de eleição No interior inclusive Já tem até algumas cidades Pedindo tropas federais Porque está muito acirrado Existe aquela rivalidade Entre grupos políticos Até familiares No interior Exatamente Isso não é de agora Já tem Isso não é bom Isso não é bom Porque a gente tem que respeitar O direito de cada um Você pensa de um jeito Eu penso diferente A gente não Pode ter uma convivência Civilizada Pensando diferente Não tem a dúvida Esse é o caminho Agora tem algumas cidades Que a eleição está Chegando a esse nível Tipo Estrela de Alagoas Está muito acirrado Marechal já está acontecendo Situações assim Que se não tiver Um cuidado A gente Poderá ter consequências Ruins Nessas cidades Os embates Está muito aflorado E a gente tem que ter Muita tranquilidade Que cada um lance A sua proposta E que respeite o direito Do eleitor Escolher A falta a audiência Do guia eleitoral Nas cidades do interior Isso é de uma importância Incrível Muda Se houvesse o guia O guia eleitoral Ele perdeu muito Depois das redes sociais No interior Não tem o guia eleitoral Apesar de que tem Algumas cidades Que tem rádios Não tem a TV Mas tem o horário político Via rádio Mas hoje no interior A febre Que todos os candidatos Estão utilizando É as redes sociais Você vai no Instagram Vai no Facebook É uma festa De todos os candidatos Eu estou fazendo Um trabalho geral Dos 102 municípios Eu estou acompanhando Para e passo Como se eu estivesse Em logo Pelas redes sociais Todos eles Todos os candidatos A prefeito Ou a prefeito Estão lá nas redes sociais Postando Fazendo vídeo Entendeu? Então a gente tem Uma situação Um diagnóstico real De qualquer cidade Do interior da Lagoas Sem estar lá em logo Basta acompanhar Pelo Instagram Pelo Instagram Pela rede social De modo geral De modo geral Mas eu pergunto a você A tradicional pesquisa Eleitoral Que acontece E acontece Em alguns municípios Também Você acha que alcançou Credibilidade suficiente Para decisões? Veja bem Eu tenho um instituto De pesquisa O MB pesquisa A gente faz pesquisa eleitoral Eu venho fazendo Em várias cidades Do interior da Lagoas E digo sempre Para você Quando a pesquisa É feita Com muita correção Lissura Não tem como ela dar errado Ela dá exatamente A fotografia Daquele momento Do comportamento Do eleitor Agora infelizmente Muitos institutos Não só aqui A nível local Mas a nível de Brasil Usa a pesquisa Para Não só para Distorção Manipular o eleitor E muitos perderam A credibilidade Por isso Você apresentava Na véspera da eleição Um percentual Para um determinado Candidato E muitas vezes Até ele perdia E os responsáveis Pelo instituto Não sabiam nem como Justificar a derrota Do candidato Que ele passou Ao longo de toda a campanha Dizendo que ele já Estava eleito Quem é o eleitor Alagoano? Meu caro Marcelo Bastos O eleitor alagoano É um eleitor Como é o do Brasil É muito estável Hoje A gente pode dizer A você Que a pesquisa Já aponta isso Ele muda muito facilmente O seu voto Tanto que Como eu disse a você Nessas últimas eleições A eleição foi decidida Na véspera da eleição Tem Historicamente Aqui em Maceió No estado de Alagoas E no Brasil Faltando 3, 4 dias A eleição foi decidida Então O eleitorado Aguarda muito Para a reta final Foi feita agora Aquela pesquisa Para a prefeita de Maceió Na pesquisa Espontânea 58% do eleitorado De Maceió E olha que tem Menos de 30 dias Para o pleito Agora dia 6 de outubro Ainda não sabe Quem vai votar E se você pensar Na eleição Proporcional para a vereadora É que o percentual Ainda é muito maior Então é um eleitor Que está decidido Muito próximo Da eleição Foi muito bom Marcelo Conversar com você Hoje Porque eu acho Que o nosso Telespectador Ele está precisando Ouvir de pessoas Gabaritadas Como você E toda essa questão Do processo Como é que as coisas Funcionam O que você gostaria De dizer a ele Você tem 40 segundos Para isso Eu queria dizer O eleitor Que eu sei Que muitas vezes A gente está decepcionado De tantos problemas Foi mensalão Petrolhão E o eleitor Fica decepcionado Ele não quer ir mais votar A abstenção Cada vez aumenta Vota nulo Vota em branco Esse não é o caminho Aproveite o guia eleitoral Aproveite as redes sociais Veja as propostas Dos candidatos Tem muitos Que tem uma história Muito interessante É verdade E que a gente Não pode igualar Todo mundo Como se fosse Faria do mesmo saco Ou vinha da mesma pima Verdade Sempre existem Os diferentes Então pense nos diferentes E faça a sua escolha Com correção Que vai dar tudo certo Marcelo Bastos Que prazer enorme Ter recebido você aqui Prazer foi meu Espero receber depois Estamos sempre juntos Tá bom? Tá bom Valeu Valeu Obrigado a vocês também Viu A atenção que vocês estão dando Ao Marcelo Bastos E até porque Agora você vai assistir Os nossos comerciais Então vamos até eles E voltamos já Quer melhorar sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento Gratuitamente E ainda tem o canal do MEI Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter Retorno vem em dobro Pode crer Qualidade mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sebrae da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro E aí eu volto E volto pra matar a saudade Você vai entender Na época da pandemia Quando a coisa estava Danada Eu não quis parar o programa Eu disse Não, não vou parar o programa não E aí caiu na cabeça Que nós podíamos fazer Um negócio diferente E eu passei a fazer O bate-papo Durante todo aquele período De casa E recebia Os vídeos das pessoas Com as quais eu queria Nem conversar Mas receber as mensagens Uma delas E que acabou sendo sucesso Dentro do programa O brasileiro parece que é Meio metido Adora carro Você já viu como ele adora carro É uma coisa impressionante E aí O meu amigo Celso Reiba Júnior Também lá de Brasília Inventou um negócio Chamado Garagem do Coyote Você lembra? Como nós passamos Programas da Garagem do Coyote Como foi bom aquilo Ele passou a fazer parte Integrante Do bate-papo O tal do Celso Reiba Júnior Está aqui hoje Ele mora em Brasília Mas está aqui hoje E está aqui Matando saudade Porque é uma pessoa Que eu gosto demais 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 da conta Ele e a família Então Celso Coiote O que você está fazendo aqui? Gostou do Celso Coiote? É Celso Coiote É porque O nome acaba Pegando É E todo mundo já Me chama de Celso Coiote Quem mexe com carro Lá na região Esse tipo de coisa E vem para cá Matar um pouquinho Da saudade Da terra Maceió É bom demais Tinha graça Que você não viesse Pois é Tem que vir De vez em quando E ainda mais Maceió Que acolheu os programas Da Garagem do Coyote Eu tenho até hoje Muitas visualizações Que vêm daqui Por conta dos programas Lá no início Em 2020 É por aí 2020 Que a gente fez Todo esse trabalho E é É um canal Que Quem gosta de carro Como diz O brasileiro tem Esse péssimo hábito De gostar de carro É verdade E você que acompanhou Durante tanto tempo Quiser matar a saudade É pelo canal do Youtube Que é Garagem do Coyote Garagem do Coyote Um Coy Um THR Que vale a pena Agora Só que ele Não faz só isso Ele lá em Brasília Sempre ocupou Funções públicas E no momento Ele é o gerente De projetos Do Detran De Brasília Que lá Vamos conversar Sobre isso agora Com certeza Me conta O Detran De Brasília Tem os mesmos Problemas Dos Detrans De todos os estados Eu acho Que tem O Detran Porque você Veja bem O Detran É um órgão Que possivelmente Em todo município Deve ser aquele Que tem a maior clientela Porque Todo mundo Que tem uma carteira De motorista É cliente do Detran É verdade Todo mundo Que tem um carro É cliente do Detran Eu queria até aproveitar Para dizer Você sabe aquele cara Tirou carteira Tirou carteira Pois é Mais um problema Para o Detran Muito grande Normalmente Os Detrans São as maiores Fontes Arrecadadoras Dos municípios Por conta de multa De não sei o que Então Onde é que você tem Uma faixa de trânsito Você tem ali Clientes do Detran Que estão passando Ali em cima Que precisam Então é É complicado E os Detrans Sempre tiveram problemas Para atender Essa população Porque Era muito presencial É verdade Era muito presencial E de uma forma geral Todos os Detrans Eu acho que é Por conta até Da pandemia Esse tipo de coisa Estão justamente Buscando O meio digital Hoje O seu documento Do carro É digital Exatamente A sua carteira De motorista É digital Não mandam nada Para você mais Não mandam nada Mas você precisa Estão querendo Evitando que você Vá ao máximo Para aquela fila Quem nunca Entrou numa fila Do Detran Para saber Como era difícil Sobretudo Para pagar a multa Exatamente Agora como é que ficou Na tua cabeça Como é que ficou A relação Detran Com as SMTTs Que aqui Hoje é DMTT DMTT Que é o municipal Como é que funciona? Lá a gente tem Uma grande vantagem Que é O nosso Detran O Distrito Federal É diferente Eu não tenho município O Distrito Federal Perfeito É tudo uma coisa só Então lá a gente tem Essa grande vantagem Eu não tenho Essa integração Não preciso fazer Essa integração Então Eu não tenho Esse problema De relacionamento Mas A grande solução Justamente Para a integração Para o relacionamento Com órgãos Desse tipo É É a digitalização É você Ter Um serviço Digital integrado Entre os dois Isso porque Isso facilita muito A troca De informação A comunicação Entre os órgãos Quando você Faz um estudo Estatístico Quando você tem Bases De dados Que são comuns É muito mais tranquilo Ou seja Cada órgão Tem uma base De dados Completa Para que ele Saiba O que atacar E a hora Que atacar Muito bem E o que ele Está atacando No momento O que você Considera Que sejam Os maiores problemas Eu acho Que o maior problema O principal E que Veio com A pandemia É justamente A questão Do atendimento Ao público Isso é indiscutivo Sempre houve Uma grande reclamação De todos os Detrans De todos os lugares A gente sabe disso E Principalmente Lá em Brasília Aí a gente tem Trabalhado junto Com outros Detrans também Que é Você tirar O público De dentro Do Detran Você ter O maior número Possível De serviços Digitais Ah Eu quero transferir Meu carro Por exemplo Lá no Detran Brasília Você já faz Toda a transferência Online Digital Online Sem precisar Ir em cartório Sem fazer nada Porque isso é uma novidade Por aqui Isso Agora Brasília já tem Tempo Já tem A gente tem Implementado isso Esse serviço Há Aproximadamente Um ano Já Que ele está Efetivamente Funcionando E você Faz tudo No aplicativo Do Detran No celular E foi muito importante Isso Que você veja Que aborrecimento Você tem que Reconhecer a sua firma Junto com o Comprador Ou com o vendedor Não importa Tinha que ir Os dois Para reconhecer A firma Do documento Exatamente Negócio muito sério Isso Ou seja Uma burocracia idiota Exatamente Hoje Por exemplo Lá no Detran Quando você vai Fazer uma transferência Você Até a ordem mudou Eu quero vender Meu carro Então eu já vou Numa vistoriadora Que Hoje é terceirizada É um serviço Terceirizado Bem E fiscalizado Obviamente Eu vou Numa vistoriadora E já faço Uma vistoria Do 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 veículo A partir do momento Que o veículo Está vistoriado Se eu for vender O carro Para você Eu entro No meu aplicativo E digo Eu O comprador É Geraldo Câmara Aí Ele vai No seu aplicativo No seu celular E diz Geraldo Câmara Câmara Celso está querendo Lhe vender um carro Você Está comprando esse carro Você aceita Sim Já tem o descritivo De valor Esse tipo de coisa Pronto Aí depois disso Eu dou o ok Você dá o ok O veículo está transmitido Faço o pagamento E pronto Muito bem Agora me conta uma coisa Neste processo todo Porque isso aí Foi um processo Isso foi um projeto Que virou um processo Até que ponto A credibilidade Hoje existe Aconteceram fraudes Por exemplo Tentativas Com certeza Muitas tentativas E muitas coisas Porque como O processo É diferente Do que a gente Está acostumado Que é Lá no cartório Quando reconhecer a firma Eu lhe dou o dinheiro E nesse processo Há um processo Nesse novo processo É um processo De confiança A partir do momento Que eu digo Que eu transferi Para você E você diz Que aceita a transferência Documentalmente O veículo Está transferido Eu posso ter Eu posso ter Eu posso ter te pago Ou não E quando existe A intermediação Da financeira Do banco Não Aí não tem jeito Aí você tem que Passar por um outro Processo Do que é São até do aumento Estúpido Dos carros Hoje é uma brincadeira O preço é absurdo Para carro Do zero E digo uma coisa Numa cidade planejada Como é Brasília Profundamente planejada Acho que é um negócio Interessantíssimo Aquilo lá Quais são Os problemas Maiores de infração Velocidade É A convida O excesso De velocidade É muita reta São São Pistas largas Extremamente retas Exatamente Você não tem Cruzamento O pessoal brinca Que não tem cruzamento Em Brasília É verdade Então O grande filão É a velocidade E Obviamente Mas aí depende De uma fiscalização Ou seja De você ter Um fiscal Na rua Que é a questão Do beber e dirigir Pois é A famosa lei seca Eu ia me perguntar Isso Como é A aplicação Da lei seca Lá em Brasília Os órgãos De transporte Porque lá em Brasília A gente tem A cidade em si É a questão Do Detran Mas eu tenho Rodovias Que passam Dentro da cidade Que é DR E esse tipo de coisa Também Então A fiscalização Está sendo Muito pesada Porque ela é Múltipla Ela não é Só do Detran Isso O Detran Faz a fiscalização O DR Faz a fiscalização A polícia militar Faz a fiscalização A integração De todas as forças Principalmente Para a questão De lei seca É E assim A gente tem Final de semana É O incrível que pareça Com todas as aplicações A gente tem Números Acima De números Todos os finais de semana Crescendo Em vez de diminuir Cresce O pessoal Continua insistindo Em beber E dirigir Será que não é Influência da própria cidade É Também Que no momento Inclusive vive Uma secura Nós estamos lá Aproximadamente Uns 140 dias Sem Chuva E com as Questões das queimadas Nos estados em volta São Paulo Tocantins e tal A fumaça Está sendo Levada pelas correntes De vento Para lá E a coisa Está bem séria Hoje mesmo Estava com um alerta Vermelho Para a umidade A gente recebeu Via celular Todo mundo Da defesa civil O alerta De cuidado Por conta Da secura Agora me conta uma coisa Como é que está a questão Da mobilidade urbana Lá Porque Brasília Não sei se enxorro Mas cresceu um bocado É Brasília já não é Você tem a cidade Brasília O plano piloto Que é o que é Brasília Que é aquela parte ali Do avião Onde a gente tem o avião E você tem as diversas Cidades Satélites Que estão ali Em volta Que hoje já são Maiores até Do que o próprio Ah não tenho a dúvida Não tenho a dúvida Já há algum tempo Isso E aí você começa A ter um problema Porque você tem cidade lá Por exemplo Águas Claras É uma cidade É um novo bairro Que está ali Entre Brasília E Itaguatinga É uma satélite Ele não chega a ser Uma satélite Mas hoje é como se fosse um bairro Mas é um bairro vertical Então ali você tem prédios Que você tem 17, 20 andares E então a densidade populacional Lá ali é muito grande Sem dúvida Consequentemente Onde é que você normalmente Tem um apartamento Naquela área Você tem pelo menos um carro Às vezes dois E aí como é que você faz Para escoar Quem está vindo Das outras cidades satélites Da própria Águas Claras Para poder Certo Agora Brasília tem se preocupado Com essa questão Da mobilidade urbana No que diz respeito A entrada dos veículos No plano piloto Não A gente não tem limitações Quanto a isso Já se pensou nisso Mas nada como tentar restringir Esse tipo de acesso Ou seja Como faz São Paulo De você ter rodízio de placa Esse tipo de coisa Não Ele não faz Ela investiu Sim Brasília está praticamente Toda em obra Principalmente A parte de trânsito Onde é que você tem o Gargano Em alargar as vias Que são Que é possível alargar Porque tem hora Que você tem limite Você tornar Aqueles pontos De concentração De entrada No plano piloto Que eram mais críticos Melhores Ela tem trabalhado Em melhorar O conjunto viário Para que você possa Trafegar com E a questão do estacionamento No plano piloto No plano piloto Público Praticamente Acabou Você não tem espaço Em estacionamento público Para todo mundo Então você acaba caindo Na questão do estacionamento Privado E aí Atende Atende Você tem Óbvio que regiões Como Uma região Como setor comercial Onde é que você tem Você tem Dificuldade Mas A rigor Você não tem Um caos Ok Agora me diga uma coisa O gerente de projetos Do Detran Você conhece ele Eu conheço Conhece ele Quais são os principais Projetos em andamento Hoje A gente trabalha O Detran Trabalha muito Com Essa visão De Público primeiro Então Os projetos Que visam Principalmente Atender Demandas da população Desde Carteira A carteira de trânsito social Por exemplo A facilidade Para que você Acesse Serviços do Detran Para poder pagar Sua multa Para poder Vistoria Seu carro Para poder Então O foco Do Detran Desde a época Da pandemia Tem sido Muito esse O meu público O meu cliente Eu quero facilitar A vida do meu cliente De dentro Para fora Você acha Que está conseguindo Existem muitos Desafios Porque quando você Trata de De uma forma geral De órgãos públicos Você tem Às vezes Alguma Alguma Dificuldade Não em fazer Mas às vezes Você precisa Fazer uma licitação Específica E ela é muito específica Ela demora Mais um Do que o normal Para você fazer E isso às vezes Dá uma Atrasada Num projeto Ou outro Mas ele tem Trabalhado bastante Agora eu te perguntei Sobre estacionamento E eu quero saber O seguinte Onde é que fica A garagem do Coyote Ah Bom A garagem do Coyote Está lá embaixo Do meu apartamento Não porque Eu quero saber Afinalmente O gerente Projeto Do Detran Repisa Colocar bem A garagem do Coyote Do Coyote Nas coisas Pois é A garagem Fica lá pertinho De casa E a garagem do Coyote É aquele negócio É para quem gosta De carro É verdade É verdade Eu por exemplo Adoro ver essas coisas De carro Você sabe disso Eu acho que é Genial E a gente tem que incentivar Porque os carros Estão se tornando Mais modernos E a gente está dirigindo Menos os carros E aí então As pessoas estão perdendo O gosto De andar de carro Passou a ser Simplesmente Um Um instrumento De transporte E não mais De prazer De curtição É verdade Mas já estão utilizando As alternativas Tipo Uber Etc Etc Sim E muito E muito Muito bem Você quer dizer alguma coisa Nesse minuto final Que eu não lhe perguntei Aliás Eu nem lhe disse Do que eu ia tratar O assunto Nem disse Pois é Foi de surpresa Pois é Quem disse Eu passei e disse Vem cá Você não me escapa Eu como sempre Queria agradecer Demais a você A cidade de Maceió Que tanto me apoiou Eu venho aqui em Maceió Pessoas ainda Da época Reconhecem Dizem Olha Você apareceu Lá no programa Você tem a garagem Do Coiote E tal Então sempre tive um carinho Muito grande Pro Maceió E espero estar por aqui Muito mais vezes E aí fica Fica um desafio A gente vai programar Eu e aquele diretor Que tá lá Pra pelo menos Uma vez por mês A gente apresentar Uma garagem do Coiote Num tempo Que precisa ser Daqui Tá certo Isso A gente combina direitinho Fica ótimo Ok Obrigado por ter vindo Obrigado mesmo Bom gente Até logo Agora eu quero te convidar Pra você ver aqui Um vídeo do Sebrae Rapidinho Tá É um vídeo do Sebrae Aí com a Como é o nome dela mesmo Fontan A Fontan Vamos lá Olá pessoal Eu sou Carol Fontan Sou empreendedora E faço parte da comunidade De criadores de conteúdo Do Clube do Sebrae Alagoas Hoje eu vou falar Sobre um tema Super atual Que é como Marketing de Influência Pode transformar A sua marca Você sabia que 89% dos profissionais De marketing Afirmam que O retorno Sobre o investimento De marketing de influência É comparável Ou melhor Do que outras formas De marketing Quer saber mais Como isso funciona Então fica com a gente Até o final Então vamos já Começar falando Dizendo como Os influenciadores digitais Estão por toda parte Eles não só Divulgam produtos E serviços Mas também Criam tendências E de certa forma Moldam opiniões Mas se eu te disser Que a sua marca Pode se beneficiar E muito Dessa poderosa Estratégia de marketing Os números Não mentem Segundo os dados Da Influencer Marketing Hub 71% dos consumidores São mais propensos A comprar Com base Em referências Nas redes sociais E 63% Dos consumidores Confiam mais Nas opiniões De influenciadores Do que Nas comunicações Das próprias marcas Mas Você sabe O que é Marketing de Influência? Toma uma explicação rápida Eu posso te dizer Que é uma estratégia Utilizada Por pessoas De grande influência Nas suas redes sociais De como promover Produtos E serviços Pense em influenciadores No Instagram Youtube TikTok O Sebrae Alagoas Tem especialistas Que podem te ajudar Seja no marketing De influência Ou outras soluções Que podem fazer A sua empresa Chegar aonde Você sempre sonhou Basta falar Com o Sebrae Alagoas Aqui pelo WhatsApp No 0800 570 0800 Ou acessar Hubsebrae.com.br Valeu Valeu Por ficar Até aqui E muito sucesso No seu negócio Bom né O Sebrae sempre Sempre mudando tudo Então obrigado 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 a vocês Que estiveram conosco Até agora Até o próximo sábado Se Deus quiser Ele mandou dizer Que quer E conto marcado